Olá amigos, a paz de Deus no vosso coração, eu quero lembrar a você que eu sou o Bispo Cláudio Simões e quero orar por você e abençoar você nesta programação que estamos iniciando essa semana de fé. Nós sabemos que os dias têm sido difíceis, muitas pessoas têm enfrentado problemas e dificuldades, mas o poder de Deus está presente para abençoar a sua vida, por isso nós acreditamos do Ministério Internacional da Fé, que é exatamente o Auditório dos Milagres. Eu estou especialmente em Conselheiro Paulino, bem no centro de Conselheiro Paulino, perto da praça e no ponto final dos ônibus. A rua é a rua do Cartório e a rua exatamente também, meu amigo, minha amiga dos Correios, no número 79. Ao chegar na rua, você vai observar que você vai ver a nossa igreja. Estamos ali orando por você, clamando a Deus para abençoar a sua vida e hoje eu vou estar falando o que Deus vai fazer nesta terça-feira, quando nós estamos nove horas da manhã, três horas da tarde e às sete e meia da noite ministrando a você a palavra de Deus. Eu tenho certeza que nessa programação o Espírito Santo vai envolver e vai abençoar a você. Preste atenção, muitas pessoas estão doentes, enfermas, afadigadas, oprimidas, outras já andaram de um lado para o outro procurando a solução do seu problema e não encontrando. Mas Deus, segundo a sua palavra e seu poder, nos ensina que quando nós oramos e determinamos com fé, o milagre acontece. Por isso, nós estamos às terças-feiras o dia todo, quarta de tarde de noite, sexta-feira o dia todo e no domingo também de manhã e à noite. Eu vou passar o endereço para você no decorrer da programação e eu quero ter certeza que o Espírito Santo vai abençoar você. Eu, Bispo Cláudio Simões, estou com a minha equipe, Pastor Anderson Gomes comigo, ali me auxiliando, me ajudando, um grande homem de Deus, como também a pastora que está conosco também ministrando a palavra às quartas-feiras. Agora, eu quero que você preste atenção em que o Espírito Santo vai falar com a sua vida. Talvez você é uma pessoa que anda triste, nada dá certo, talvez você é uma pessoa que não consegue ter paz, mas quando você vai ter essa paz? Quando você aprender a usar a fé que Deus colocou no seu coração. Eu tenho certeza que na mensagem de hoje, o Espírito Santo vai abençoar você e muito obrigado por você me atender e receber na sua casa com a palavra, com o poder e com o conselho de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo estará iluminando, abençoando a você. Creia, esse programa tem uma finalidade de te abençoar, porque o nome dele já diz, posso crer no amanhã. Muitas pessoas ainda não colocaram sua credibilidade diante de Deus e por isso estão sofrendo, passando sufoco em suas vidas. Mas quando nós conhecemos o Deus que criou os céus e a terra, a nossa vida passa a mudar. Por isso, muitas pessoas que têm chegado no auditório dos milagres, que têm sido curadas, que têm sido libertas, que têm sido transformadas através do milagre da fé, vendando os testemunhos através da Rádio Caledônia, aonde eu estou às oito da manhã, ao meio-dia e também às vinte e duas horas. Nesses três horários, eu estou ministrando também pela Rádio Caledônia, levando você ao conhecimento do poder e da palavra de Deus. Eu creio que se você colocar a sua fé em ação, a sua vida vai mudar. Eu creio que o sofrimento vai acabar quando você despertar para a fé, não para uma religião, mas para a verdadeira fé que o Espírito Santo vai levar ao seu coração. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e fazemos com Ele uma aliança, Ele é o primeiro a nos responder, a nos abençoar. Por isso eu te convido a você assistir esse clipe, essa música que eu ofereço a todas as famílias friburguenses, a todos aqueles que me assistem, que vão me acompanhar toda essa semana, pelo horário de uma da tarde até uma e meia. São trinta minutos. Você comigo, Bispo Cláudio Simões e a nossa equipe para abençoar você. Eu vou chamar o clipe para que você possa ver o quanto Deus tem um propósito na sua vida. A você que está me ouvindo e me assistindo, não desligue seu televisor, continue comigo. Vamos ao clipe para você poder ver o que Deus quer fazer na sua vida. Deus o abençoe. Carlos, eu não acredito. Você bebeu de novo? Cala a boca! Você está louco? Eu estou louco, eu estava contigo, eu casei com você, emprestado! Eu vou encerrando uma área, eu estou contigo! Eu estou contigo! Eu estou contigo! O que é que teme não, que é família? O que é que teme lá? Vamos ver! O que é que teme lá? Meu Deus, me ajuda! Ele me encosta por mim! Me ajuda! Essa arma é igual a você, não vale nada! Assim como a corsa, Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu Nasci como a corsa Anseia por águas Derrama a chuva Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus E nos dar O que é que não dá O meu coração Faz chover Faz chover Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Vem com teu rio, Senhor Jesus Inundar o meu coração Faz chover Faz chover Vem com teu rio, Senhor Jesus Derrama ajuda neste lugar Vem com teu rio, Senhor Jesus Inundar o meu coração Faz chover Faz chover Senhor Jesus Derrama ajuda neste lugar Vem com teu rio, Senhor Jesus Inundar o meu coração Inundar o meu coração Inundar, inundar o meu coração Se vai chover Se vai chover Se a região salvasse Ou fosse boa O mundo seria melhor Mas não salva A religião E o mundo também não está lá Grandes coisas Você há de convir comigo Mas eu quero que você deixe O Espírito Santo E o poder de Deus Envolver a sua vida Porque quando você coloca A fé em ação Deus passa a agir Primeiramente eu vou ler Preste atenção No livro de Salmos No capítulo 59 No versículo 1 Preste atenção O que eu vou te dizer Livra-me Meu Deus Dos meus inimigos E defenda-me Daqueles Que se levantam Contra mim Eu te faço uma pergunta Quem é que não tem inimigo? Aliás Todas as vezes Que nós saímos de casa Para ir para o trabalho Para ir para algum lugar Se a gente não tomar cuidado A gente acaba arrumando inimigo É no trânsito É nas palavras mal dirigidas É na fila do banco É uma discórdia Que hoje as pessoas Andam muito revoltadas Não só com o meio político Mas também com o dia a dia Sem dinheiro Na dificuldade Então essas pessoas Andam muito tristes Elas andam Com os nervos Na flor da pele Mas o Salmo 59 No primeiro versículo Ele faz um apelo Dizendo o que? Livra-me Meu Deus Das mãos Dos meus inimigos E defenda-me Daqueles Que se levantam Contra mim Aqui O assunto é mais sério Por que? São pessoas Que não dormem Enquanto não fazem O mal São pessoas Que rogam praga Que rezam Pelas costas São pessoas Que vão a lugares Escuros e escuros Procurar os encostos Os espíritos Para poder atormentar Se o Senhor me ajudasse A minha filha Está emagrecendo E a cada momento A cada instante Ela está desenfiando Eu pensei que ela estivesse Com aquela doença Em que as meninas Acham que estão gordas E começam A comer E aí Introduz o dedo Na garganta Para botar pra fora A comida Porque ela acha Que está gorda A mente dela Está conturbada Que a gente sabe Que é uma doença Que existe Está entendendo? Que atua na vida Dessas meninas Principalmente Que quer ser modelo Mas não é não Minha filha Está emagrecendo Ela se alimenta Normalmente Ela faz as quatro Refeições Toma café Almoça Lancha Tarde e janta Mas ela não consegue Levantar seu peso Já foi feito Vários exames Achamos que era Uma doença ruim Tudo foi feito Uma check-up Até tomografia Comptorizada Nada apareceu Nada acusa Chegamos a uma conclusão Que poderia ser Algo espiritual Estamos lhe procurando Bem Primeiramente Eu quero dizer Que nós somos Uma igreja de libertação Quando ouvimos Falar de batalha espiritual A gente começa a entender Que muitos falam dela Mas não sabem Utilizar a batalha espiritual Falar é uma coisa Praticar é outra Primeiramente Eu quero te explicar Que o Senhor Jesus Foi claro E categoricamente Dizendo Eu não vim trazer a paz Eu vim trazer a espada E nós Do Ministério Internacional da Fé Do Auditório dos Milagres Eu Bispo Cláudio Simões Pastor Anderson Gomes A minha equipe de fé De pastoras E de homens de Deus E obreiros Nós acreditamos No livramento E acreditamos Na batalha espiritual É isso que nós ensinamos É isso que nós vamos Lhe ensinar agora O que eu quero dizer Se no livro de Efésio 6.10 Diz que Deus nos deu Uma armadura Para que? Para ficar pendurado No armário? Para poder ficar jogado Em cima de uma cadeira? Por que essa armadura? Por que Efésio 6.10 Fala da armadura de Deus? Exatamente Para enfrentarmos O inimigo E esta moça Estava com um problema De feitiçaria E quando nós Começamos a orar Por ela Ela começou a tremer E começou a sentir-se mal E nós repreendemos Aquele mal Repreendemos De uma forma Completa de fé Porque em o nome Do Senhor Jesus Um milagre acontece E eu creio Neste milagre É esse milagre Que eu quero te transmitir E na mesma hora Ela começou a sentir-se bem Aí eu perguntei Para ela E para a mãe dela Você não tem nada Em casa não? Você não recebeu Nada não? Nenhum presente? Aí a mãe dela disse Eu senti falta De uma peça íntima Da minha filha Ela tem várias amigas E amigas As que não iriam fazer isso Mas Gozado Depois que essa peça íntima Sumiu A vida da minha filha Começou a ficar Transtornada Olha aí a maldade Você talvez Esteja passando Por mesma coisa Sumiu uma peça íntima sua Alguém foi na sua casa E depois daquele dia Que essa pessoa Foi na sua casa A sua vida ficou Transtornada Eu não estou botando coisa Na sua cabeça não Eu estou abrindo os seus olhos Você sabe do que eu estou te dizendo E te falando Você recebeu uma visita Inesperada E a sua vida Virou de cabeça Para baixo Mas Deus está falando aqui Livra-me do meu inimigo Oh Deus Livra-me do meu inimigo E defenda-me Daquele que se levanta Contra mim Como Deus vai poder Fazer justiça Sobre sua vida Se você não coloca Deus Como uma aliança Por isso Por isso nós Convidamos a você Para que nessa terça-feira As nove horas da manhã Ou as três da tarde Ou as dezenove e trinta Venha pegar uma rosa Uma rosa Que simboliza o amor Que mal vai fazer Você levar uma rosa Para a sua casa Nenhum inimigo Dá uma rosa Para o seu inimigo Pelo contrário Há de jogar pedra Mas nós estamos dando Uma rosa Uma rosa Que nós acreditamos Conforme a Bíblia diz Que Jesus é a rosa de Sarão Essa rosa Que você vai levar Para casa Que você vai colocar Dentro de um jarro Com água E vai colocar Na parte mais alta Da sua casa Seja em cima do armário Em cima da estante Ou em cima da geladeira Porque em nome de Jesus Cristo Toda maldição Brigas na sua casa Contenda Serão rompidas Em nome de Jesus Vem estar conosco Aqui em Conselheiro Paulino Nessa terça-feira Eu estou te aguardando Nove da manhã Três da tarde E às sete e meia da noite Você vai ganhar uma rosa E nessa rosa Você vai receber um lenço Um lenço vermelho Para quê? Para você fazer um pedido de oração Você vai escrever nesse lenço E quando você me entregar Na semana seguinte Essa rosa Que você vai receber outra Porque a rosa Simboliza a rosa de Sarão O lírio dos vales E o Senhor é comparado à rosa Porque nós estaremos Abençoando a sua vida Você vai ver Como ela vai mudar Quando nós recolhemos As rosas Com os lenços Eu e o pastor Anderson Gomes Subimos ao monte E ali queimamos Diante de Deus Para abençoar a sua vida Eu quero te convidar Para estar comigo Para que o Espírito Santo Venha abençoar a sua vida Para que Deus possa Mostrar a você Que Ele pode Contra o seu inimigo Porque a sua luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Talvez você anda Com dor de cabeça constante Talvez você anda Desanimado Talvez você anda Em depressão Talvez você diga Eu não sei Para onde vou A minha vida Não tem sido um sucesso Mas eu digo Para você Quando você chegar No auditório Dos milagres Aonde milagres Estão acontecendo Que eu vou trazer aqui Testemunhos vivos De pessoas Que têm sido abençoadas Porque Deus é conosco E eu quero te convidar Eu bispo Cláudio Simões Eu posso Eu vou Eu quero te ajudar E quero que você venha Porque eu estou dizendo Em nome do meu Deus Do meu Deus Que tem poder Como aquela mulher Aquela menina De 22 para 23 anos Começou a se recuperar Começou a engordar Porque descobrimos Que tinham feito Uma bruxaria para ela No lugar No cemitério Com a peça íntima dela Para destruir a vida dela Nós somos Uma igreja de libertação Uma igreja Que acreditamos No milagre Em que muitas pessoas Estão sofrendo E padecendo E tem vergonha De dizer Do sonho maldito Que teve Da vida que está passando Achando que as pessoas Não vão compreender Venha Eu vou te atender Eu vou orar por você E que essa palavra Fique no seu coração Como diz o Salmo 59 Livra-me, ó Deus E se você quer Que Deus te livre É melhor você orar agora E chorar agora Do que chorar depois Com desespero Com dor e com angústia Eu te convido Auditório dos Milagres Aqui em Conselheiro Paulino Na Rua do Cartório E dos Correios No número 79 Em nome de Jesus Agora vamos a esse clipe E depois nós voltamos Para dar o recado E fazer uma oração Por você Deus te abençoe Em nome de Jesus Eu admiro aquela mulher Tentando o seu filho esconder O choro da criança abafar Chorando junto Pra ninguém tocar Chorando junto Para disfarçar Talvez cantando Talvez cantando Pra ninguém o escutar Dá pra imaginar A sua aflição O menino era formoso E o seu coração Enfrentava todo dia O sofrer Protegendo o menino Para não morrer Chorrebet Viu que já não dava mais E agora um barquinho Ela mesma faz Beija o seu filho Em meio a aflição E o despede No nilo Então Miriam vai seguindo O barquinho Que se vai De repente O Deus que pode tudo Veja o que ele faz Conduziu o bebezinho A filha de faraó Que se apaixonou Quando o menino Chorou Este é Hebreu Mas agora é meu Vou-lhe adotar E meu filho será Eu só preciso De alguém com amor Pra dele cuidar E Miriam Então se ofereceu Conheço alguém A quem posso chamar E se apressou Disse mãe Deus te ouviu Atendeu teu clamor Vai buscar seu filho Porque Deus já te ouviu Vai se chamar Moisés Porque das águas saiu Pode soltar o seu grito Porque o Egito Não mata seu filho Vai abraçar seu filho Porque dele Deus cuidou A filha de faraó A filha de faraó O seu filho encontrou Pode se alegrar Porque o choro do penino Ninguém vai calar Pode trazê-lo de volta Não precisa se esconder E Deus tem provisão E meu filho será E meu filho será Eu só preciso De alguém com amor Pra dele cuidar E Miriam Então se ofereceu Conheço alguém A quem posso chamar E se apressou E se apressou Disse mãe Deus te ouviu Atendeu teu clamor Vai buscar seu filho Que está atrás Dos bastidores Que vai estar conosco também Porque nós estamos Iniciando uma programação De fé Eu quero te chamar A você Para o nosso convite Terça-feira Terça-feira É o tratamento Da Sagrada Família Terça-feira É o dia em que eu Bispo Claudio Simões Pastor Anderson E vários obreiros E obreiras Mulheres e homens de Deus Estamos orando por você Quando nós falamos Tratamento pela família Porque não é só Orar pela sua família Não é só dizer a você Como usar a fé Mas cuidar de você Eu quero cuidar Da sua família Eu quero que você Restaure o seu casamento Eu quero que você Salve o seu filho E abençoe a sua casa Por isso eu quero Que você coloque Agora a sua mão Com a minha Agora você que está comigo Quero que você Coloque a sua mão Com a minha Para que nós possamos Orar pela sua família E o Espírito Santo Vai entrar na sua casa Ô glória a Deus E vai operar Na sua vida Mas você tem que vir Porque o melhor Te espera aqui No auditório dos milagres Aqui em Conselheiro Paulino Vamos orar Vamos falar com Deus Em nome de Jesus Coloque sua mão Com a minha Senhor meu Deus E meu Pai Em o nome de Jesus Pelo poder do Espírito Santo Segundo a sua palavra A sua glória A sua graça O Senhor O Senhor tem nos levantado Ó Deus Como ministro E como profeta da luz Para libertar os cativos Os oprimidos Senhor Muitos lares Estão em conflitos É briga É contenda Ó Deus Muitas famílias Estão se separando Por obra de feitiçaria De encosto Ou de inveja Talvez essa pessoa Que tem inveja Tenha mais do que ela Mas há um espírito Por detrás disso E em nome de Jesus Eu repreendo Que neste lar Seja abençoado Acabe com as brigas Com as contendas e iras Venha libertar este filho Do vício das drogas Venha libertar este homem Ó Deus Dando pra ele dignidade Pois ele já vem Um bom tempo desempregado Dando emprego E todos que oram comigo Ó Deus Sejam despertados na fé Para que sejam curados Libertos e abençoados Para que o teu nome Seja glorificado Eu os abençoo No nome de Jesus Amém E amém Eu dou glória a Deus Por essa oração Uma oração objetiva Que vai abençoar você Sabe No decorrer da minha vida Eu tenho visto Muitas pessoas Chegando Na igreja Reclamando Murmurando Mas Acabe com isso Pare de murmurar Pare de reclamar Talvez você contou Sua vida para todo mundo Contou sua vida Para Seus amigos Ninguém vai te ajudar Só Deus pode te ajudar Eu quero te ajudar Dê uma chance Venha me visitar Conselheiro Paulino Fique bem claro Fica no coração De conselheiro E eu quero mandar um abraço Para o Rio Grandina Eu quero mandar um abraço Para o pessoal do Terra Nova Maria Tereza São Jorge Três irmãos Eu quero mandar um abraço Para todos Jardim Califórnia Morro do Rui Olha até aqui do centro Também Eu quero mandar um abraço Para você de Olaria Do Cônigo Porque o ponto final Ficará ali na porta Da igreja Eu quero mandar um abraço Para toda Nova Friburgo Que vem me abraçando Eu estou aqui Nessa cidade Vai fazer Dez anos Que eu estou aqui Nessa cidade Já fui muito bem recebido Vocês que me conhecem Através da Rádio Caledonia Eu tenho certeza Que você vai estar comigo Nessa reunião Eu quero atender a você Leve retrato Leve peça de roupa Leve documento Venha receber uma rosa Das minhas mãos Em nome de Jesus Cristo Eu e o pastor Anderson Temos estado orando por você E eu tenho certeza Que o milagre A fé E o poder de Deus Vai estar sobre a sua vida Sabe Muitos estão chorando Não dorme direito Vem padecendo Vem enfrentando Problemas e dificuldades Pedindo Quem pode me ajudar Olha Eu sou igual a você Mas com uma pequena diferença Aprendi dentro da palavra de Deus A resistir E a lutar E quero te ensinar Quero que o Espírito Santo Venha E te traga Que Deus possa abençoar a sua vida Sabe Porque o nosso endereço Mais uma vez Eu quero dar Não tem conselheiro Paulino Uma praça O ponto final dos ônibus Bem Na rua do Cartório E na rua dos Correios No número 79 Eu, Bispo Claudio Simões Ou Claudio Simões Não importa Estarei atendendo E orando a você Que Deus possa abençoar a sua vida Nove da manhã Nessa terça-feira Três da tarde E às sete e meia E me acompanhe pela Rádio Caledônia Às oito horas da manhã Ao meio-dia E também Às vinte e duas horas Que Deus abençoe Que a paz de Deus Esteja no seu coração E obrigado pela sua atenção E seu carinho A paz Até amanhã Neste mesmo horário Espero que você esteja comigo Amém? Deus o abençoe Boa tarde Posso crer Que em minha vida O milagre vai acontecer 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 O milagre vai acontecer